O que é que eu vou vestir para a party masquerade? Claro que eu posso parecer boa em tudo Não sei Vamos lá Caraca escadeado Tudo fechado Estavas nas janelas Temos de ir por aqui Vamos aqui por esta portinha A sentia Agora temos isto permite-nos Esta recaprego nos permite-nos Arrancar as barras das portas E das janelas para a gente entrar Olha uma tesoura Boa E o martelo, o martelo dá sempre jeito Eu vejo maravilhosa hoje! Eu vou te pegar agora, Rathen! Podemos usar o martelo. Vamos! Podemos usar o martelo. Agora, se está aqui uma armadilha. Ela mexeu ali por uma cave. Eu não sei o que é. Eu vou te pegar agora, Rathen! Estim-te vivo! Oh, isto era difícil. O que eu deveria usar para a partida de masquerade? Claro que eu posso parecer boa em tudo. Ficas linda em tudo. Vamos! Vamos lá! Vamos entrar aqui na casa da nossa professorinha! Ipá! Caraças, está tudo fechado! Com barras nos vidros. Já está aberta. Caraças, dá para abrir? Não. É para saltar. Com barras nos vidros. Não. Não. Outra construção, por favor! Uma serra, vamos abrir já este, este roupeiro, ver se ela está aqui, alguma coisa, algum vestido, não, não há vestido para ninguém. Olha o martelo, martelo, boa. E ela anda ai, nossa postura. Aqui foi a sala que destruí a televisão. E ela vai descer as escadas. Ui, ela vem ali a descer as escadas. E ela vai descer as escadas. E ela vai descer as escadas. E eu venho aqui. Ela vai descer as escadas. E eu venho lá para cima. E eu venho lá para cima. E eu venho lá para cima. Aham, não está ai ninguém. Que tonta. Que tonta. Que tonta. Que tonta. Vamos começar daqui. Olha, aqui era o espelho que ela estava a ver. Mas aqui não há nada, não há vestido. Então uma energia, martelo. O quarto. O que é que está aqui dentro? Nada. Aqui. Nada. Nada. Epa, agora já não sei onde é que é lá. Está na casa de banha. Está mesmo aqui ao lado. Casa de banha. Ah, meu lindo cabelo. Todos devem estar tão... ...jeleos. É, tens o cabelo lindo que tens. Ah, isto é para nós esconder. De certeza. Não é? A gente esconde-se aqui dentro. Iáááá. Ela não nos vê. Boa. Caraças, o que é isto? Uma chave. Uma chave. Uma chave. Esta chave, de certeza, vai ser. Eita ela a descer as escadas. Estes roupeiros todos olha o vestido olha o vestido. Encontrámos o vestido. Encontrámos o vestido de tesoura. Boa. Cortámos o vestido todo. Outro vestido. Ela era aquele. Ok. E pá agora temos fugido daqui. E ela está onde? Ipá vamos por aqui. Ipá vamos por aqui. Ipá vamos por aqui. Ok. Não podemos permitir. Que ela se divirta. Já que ela é tão má para nós. Também não podemos permitir que ela se vá divertir. Ok. O que é que vais vestir para a festa de máscaras? Eu posso parecer boa em tudo. É. Ficas linda em qualquer coisa. Quem olha para ti vê logo que és lindíssimo. Entramos. Temos de entrar em casa. Caracas ali está tudo tapado. Ali está tudo tapado. Aqui também esta janela está tapada. E aqui. E aqui. Está aberto. Vai. Siga. Entramos. Vamos abrir este rompeiro. Pode haver por aqui já o vestido. Temos de localizar o vestido da nossa professora. Uuuuuh. Sala de jogos. Fantástico. A nossa professora tem uma sala de jogos. É estranha. Está lá tão má. Tem uma sala de jogos. Ela entrou numa porta. Por isso aqui estamos bem. Ok. Nada. Nada. O que é que há aqui? Nada. Ela está em uma casa de banho. Portanto por aqui não deve haver casas de banho. Ela vai sair da casa de banho. Vamos por aqui. Vamos por aqui. Vamos por aqui. Bolo. Bolo. Não quero bolos. Ok. Mais rompeiros para abrir. O vestido tem de dar com o quarto dela. Porque o vestido com certeza está no quarto dela. O vestido tem de estar no quarto da nossa professora. Tomemos uma tesoura. Apanhamos um martelo. O martelo dá sempre cheio. O martelo é uma coisa muito útil neste jogo. Dá para abrir quase tudo. Onde é que ela vai? Caraças. Ela vem para aqui. Ok. A gente vai pela cozinha. Ela entrou naquela porta. Entrou lá. E a gente agora vai subir. Vamos subir as escadas. Vamos subir as escadas. Porque os quartos normalmente é em cima. É no Cristo de cima. Agora. Vamos tentar descobrir aqui onde é que é o quarto da nossa querida professora. Olha está aqui um quarto. Uma chave. Esta chave vai fazer falta de certeza. Aham. Ah não. Vamos abrir isto. Não. Caracas. É uma estrela. E não. Oh. Está ali. É o vestido. É o vestido. Espera. Vamos apanhar a estrela. Caracas. Ela vem aí. Ok. Vamos usar a tesoura. Vamos estragar o vestido. Temos de ir embora. Temos de fugir daqui. Caracas. Ela estava nesta casa também. Não. 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 Boa. Deu. Estávamos escondidos. Não era preciso fugir. Haha. Era só lá encontrar os tetos estragados. Boa. Conseguimos. Conseguimos. Tchau. 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 Tchau.